Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Michelle, eu faço parte da equipe aqui do Espaço Conexão e antes da gente começar o vídeo, já para tudo, se inscreve aqui no canal e deixa um comentário ao longo do vídeo porque é muito importante para que a gente vá interagindo uns com os outros, porque aqui eu vou dar só alguns detalhes vou começar, vou dar alguns ensaios para vocês, algumas dicas, mas cada um de vocês pode agregar um pouquinho mais então um agrega com um comentário, o outro já coloca um outro e aí a gente vai seguindo e vir aqui um lugar que a gente possa trocar informações positivas e ajudar uns aos outros Organização versus monotonia, mas Michelle, o que é monotonia? Às vezes a pessoa não quer fazer as mesmas coisas, ou seja, ter uma rotina porque ela acha que vai ser um negócio chato um negócio que tem que fazer todos os dias, do mesmo jeito, das mesmas formas e não necessariamente, né? Você pode criar uma rotina que seja gostosa, que seja prazerosa, ou seja, como que eu faço isso? É muito difícil, eu vejo todo mundo falando sobre, ah, criar hábitos, como criar hábitos? Mas calma que é simples, a gente consegue fazer isso de uma forma tranquila e prazerosa Por que precisa ser prazerosa? Porque senão a gente não consegue fazer por muito tempo Eu vou dizer como eu faço na minha rotina, como funciona pra mim e eu acredito que possa te ajudar também Eu sou uma pessoa extremamente organizada, não sou eu quem falo, são as pessoas quem falam pra mim Só que a gente vai se conhecendo, então dá pra acreditar no que as pessoas falam Porque eu normalmente gosto de ter as coisas bastante organizadas porque isso me faz bem E aí cada um vai entendendo como te faz bem, né? Como faz bem no seu dia a dia a organização A forma de organizar, porque não tem uma regra, né? Ó, é assim, é assim, assim, senão não vai dar certo Não, porque às vezes a forma que eu disser aqui pode não ser tão boa pra você Mas você pode pegar alguns trechos do que eu falar e agregar aí na sua rotina, na sua organização, no seu dia a dia, combinado? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de organizar a minha rotina da semana no domingo Poxa, Michelle, mas domingo é o dia de descanso, domingo eu não quero fazer nada Pois é, se você deixa pra organizar a sua rotina, a sua semana, na segunda-feira, você já começa atrasado E aí as coisas vão embolando e depois você fala, poxa, não deu tempo de eu concluir as minhas tarefas Ou eu só fiquei correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás e não cheguei em lugar nenhum Ao final do dia eu estava cansada, cansado e não tinha feito metade das tarefas que eu me propus a fazer Pois é, porque você organizou a sua rotina De forma que você coloque lá os imprevistos que possam acontecer também Porque o nosso dia não necessariamente é perfeitinho Acontecem coisas que não necessariamente estavam planejadas Então a gente precisa prever que isso vai acontecer no nosso checklist O que é um checklist? Você fazer essa organização da sua rotina Então vamos lá, você já sabe as coisas que você fará ao longo da semana Então, por exemplo, segunda-feira, quais são as coisas que você já sabe que você vai fazer? Ah, eu vou à escola, ou eu vou separar um momento pra eu estudar Vou à academia, ou eu vou separar um tempo pra eu tomar um café da manhã com a minha família Ou eu vou me conectar com aquilo que eu acredito Normalmente quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é fazer uma oração, é agradecer Então você já pode organizar aquelas coisas que você já sabe que fará todos os dias Então eu coloco lá na minha organização, segunda-feira Poxa, Michelle, mas eu tenho que colocar todas as coisas simples? Sim, porque se você não coloca essas coisas... Essas coisas simples não tomam o seu tempo? Quando eu vou lá fazer a minha oração? Quando eu vou orar? Vou agradecer? Quando eu vou ler um livro? Quando eu vou tomar o meu café? Eu não preciso ter um tempo pra isso? Pois bem, esse tempo é uma rotina, faz parte da minha rotina Ele toma um espaço ali do meu dia Então eu preciso colocar no meu checklist, na minha lista de tarefas Como você queira chamar, tá bom? Então vamos lá, eu coloco lá Ao acordar, o que eu tenho que fazer Depois, aí eu vou colocando as tarefas em ordem de prioridade Na ordem que eu acredito que pra mim faça sentido O que é mais importante e o que é menos importante E não necessariamente... Aí é um ponto importante Porque não necessariamente o menos importante vai ficar lá pro final do dia Às vezes, uma coisa importante fica pro final do dia Porque você só consegue fazer aquela tarefa naquele horário Por exemplo, eu agendei um compromisso com o cliente Ou eu tenho uma aula em tal horário Eu tenho um curso online em tal horário Você já sabe que é mais pro final do dia? Aquilo não é pouco importante, aquilo é muito importante Porém, o horário daquele curso, daquela aula, daquela tarefa É mais pro final do dia Então você precisa colocá-la no final do dia Mas você já sabe os horários Então no seu dia de lazer ou dia de descanso E vamos colocar o dia de organizar a semana No seu domingo ali Você vai organizar a sua rotina Colocou lá tudo bonitinho As suas tarefas na ordem que elas precisam acontecer Coloque... Se você quiser, se você for um pouquinho mais organizado Ou metódico, ou como queira chamar, você vai colocar tempo pras tarefas E aí você colocando tempo pras tarefas, você consegue saber se tudo aquilo que você colocou Vai dar tempo de fazer ao longo do dia Por quê? Às vezes a gente coloca tantas tarefas ao longo do dia pra fazer E no final do dia não dá tempo A gente fala Poxa, eu não consegui concluir tudo O que eu fiz de errado? Às vezes é a quantidade de tarefas que você propôs a fazer E não tem condições de fazer De executar E aí você se frustra Então eliminar o que não precisa Eliminar os excessos Também é importante Então faz... Às vezes você pode... A primeira vez que você tá fazendo Você pode colocar ali várias coisas Aí depois você fala Poxa, isso aqui eu posso fazer na terça Isso eu posso fazer na quarta E aí você vai diluindo, digamos assim As tarefas ao longo da semana Encaixando em todos os dias da semana Nos horários pertinentes E é importante também separar o momento pro descanso Entende? Porque às vezes a gente só quer ficar ligado no 220 Cada vez mais as coisas acontecem de forma mais rápida E a gente fica muito acelerado E isso faz até mal pra gente Causa ansiedade Entre outros assuntos aí que a gente pode falar no próximo vídeo Mas voltando pro tema de hoje Que é organização Essa lista de tarefas Esse checklist Essa rotina que você pode criar Que não necessariamente precisa ser uma rotina chata Criando no domingo Você consegue ter uma semana mais tranquila Você já sabe o que você vai fazer Então quando você acorda Você... Poxa... Aí você faz onde você quiser, tá? Você pode colocar no celular Você pode colocar no caderno Você pode usar um aplicativo pra isso Tem diversos aí na internet Quem tiver alguma dúvida Ou quem tiver uma dica de aplicativo Pode colocar aqui nos comentários Que a gente vai se ajudando Colocando o que serve pra cada um de nós E aí cada um vai pegando aquilo pra se ajudar Combinado? Então pode ser como eu falei no aplicativo Folha, caderno Tem gente que coloca na porta do guarda-roupa Na porta da geladeira Enfim Precisa funcionar pra você Por isso que eu falei no começo do vídeo Que não tem certo nem errado Precisa funcionar Tá dando certo? Tá dando resultado? Então funcionou Poxa Michelle, mas dá um trabalho fazer isso Um ponto importante Imagina você Como você vai se sentir Ao finalizar aquela tarefa Então ao finalizar aquele dia Sabe? Eu gosto de pintar Com marca-texto As tarefas que eu fiz E aí o meu prazer Ao final do dia É olhar aquele papel Ou se é no celular Eu também grifo no celular Que eu finalizei a tarefa A minha satisfação É ver aquilo ali tudo pintado É ver aquilo ali tudo com Feito Finalizado Certo? E isso me faz bem Imagina se fosse ao contrário Se você nem tivesse uma organização Se você nem soubesse o que você tem que fazer E aí as coisas precisam ser feitas Né? Então a gente tem que fazer o que tem que ser feito Não tem que ter desculpa E aí a gente só melhora isso Facilita a nossa própria vida Então Ao invés de eu ficar Poxa Alguém me lembrando Poxa Michelle Você não fez tal tarefa Michelle Você não fez isso Né? Para os adolescentes A mãe lá Cobrando de uma tarefa Um professor Cobrando de uma tarefa Para um colaborador O líder Cobrando uma tarefa Enfim Né? É Prejudica O ambiente Prejudica a sua função E prejudica você Que é a pessoa mais importante Então você faz a sua organização Você pensa O que eu vou ganhar fazendo isso? O que eu vou ganhar me organizando? Eu vou ganhar tempo Eu vou ganhar satisfação Eu vou ganhar Ao final do dia O prazer de olhar aquilo e falar Poxa Eu fui produtiva Eu fui competente Comigo mesma Né? Eu cumpri a ordem que eu mesma Dei para mim Entendeu? Porque se a gente não consegue Obedecer a ordem Vamos colocar assim Que nós mesmos Colocamos Para que nós façamos Imagina com Os combinados Que eu faço Com as outras pessoas Então é isso E por que eu falei Lá no início Da monotonia? Porque às vezes A gente acredita Que ter uma tarefa Precisa ser Uma organização Aliás Precisa ser muito chato Porque Poxa Eu tenho que fazer Todos os dias A mesma coisa Michelle? Não Você pode Por exemplo Quem faz academia Pode colocar Todos os dias Você faz o mesmo exercício? Não São exercícios diferentes E aí o negócio Fica legal E cada vez que você Atinge um nível Na academia Um nível ali Naquele exercício Você eleva a dificuldade Eleva o nível Então tudo isso Vai fazendo com que A rotina fique diferente Por mais que você vá Todos os dias Por exemplo A academia Mas você não faz A mesma coisa Tem até pessoas aí Que mudam O caminho Que fazem Quando vão à academia Quando vão ao trabalho Quando vão à escola Quando vão escovar os dentes Quando vão Enfim Você pode fazer As mesmas coisas De forma diferente Entendeu? E aí você facilita O seu dia a dia Deixa aquilo mais leve Entende? A gente não precisa Ter pena da gente A gente precisa fazer Combinados conosco E cumprir esses combinados Porque senão a gente Se torna pessoas Fracas Pessoas desorganizadas Pessoas que ficam Sendo cobradas Por outras pessoas E por si mesma Porque você se cobra Quando você termina Um dia E você não finalizou Aquilo que você Se propôs a fazer Ou quando você Finaliza o dia Você fala Poxa Eu fiz tanta coisa E eu nem sei O que eu fiz Só gastei energia E às vezes Coloquei essa energia Em um lugar errado E não tive o resultado Que eu me propus a fazer Então é isso galera Eu dei as dicas aqui Que eu acredito Que funcionam pra mim Que é fazer essa organização Longo da semana No domingo Para a semana Como eu me sinto Quando eu finalizo Uma tarefa Colocar tempo Nas tarefas E colocar tarefas Quantidade de tarefas Que eu consiga cumprir Naquele dia E aí você vai organizando E você de fato Consegue ser mais produtivo Seja pros estudos Seja pra organizar Sua casa Seja pra cuidar Do seu filho Seja pra trabalho Seja pra uma tarefa Seja pra uma função Seja pra ajudar Uma outra pessoa Tudo com organização Funciona melhor Porque no final Você consegue saber O que você fez Quando você não tem Uma organização Quando você não tem Um checklist Uma lista de tarefas Você não sabe Como que você tá Gastando a sua energia Como que tá acontecendo As coisas ao longo Do seu dia Entendeu? Então deixa aí nos comentários Qual é a sua organização O que você tem feito Pra conseguir se organizar Pra conseguir Colocar as coisas em dia E se você não tem feito nada Me diga agora O que você vai passar a fazer Pra organizar melhor O seu dia Combinado? Coloque aqui nos comentários Ajude uns aos outros Pra que esse canal Cresça mais Então se inscreve no canal Deixa seu like no vídeo Aquela coisa toda Que vocês já sabem Compartilhe com aquele Seu amigo desorganizado Falar pra ele Poxa, tem algumas dicas aí Que eu acredito Que alguma coisa Vai servir pra ele Pra ela E vai ser importante Pra ajudar aquela pessoa Que a gente gosta Fechou? Combinado? É isso galera E vai ser importante Tchau Legenda Adriana Zanotto